Estamos de volta com o programa da comunidade, você que está aí do outro lado, me dá o horário aqui, diretor, rápido, 12h34, é 12h34, a pessoa não enxerga nem ali nem aqui, lascou-se, né? O que vai se fazer? Vou já fazer uma revisão da vista aqui. Olha só, minha gente, fica ligada aí, acorda, tem meses que a grana fica curta, né? Vixe, fica tão curta que parece que tem meio centímetro. A gente dá uma apertada aqui, uma apertada ali, para poder encaixar tudo, mas acaba ficando sem dinheiro para comprar outras coisas que a gente sempre precisa. Quem usa o cartão Avancar nem sabe o que é isso, porque com ele você tem 20% do salário antecipado todos os meses para compras em postos de gasolina, restaurantes, salões de beleza. Quem disse que a gente tem que ficar o mês inteiro feia porque está sem dinheiro? Lojas de roupa, oficinas e supermercados. Olha só, sem comida ninguém fica, quem tem Avancar não fica sem comida. Os melhores da cidade, diga-se de passagem, já aceitam o Avancar. E se você procura qualidade, variedade e facilidade na hora de pagar, você encontra no Manchester Supermercado. Os melhores preços com os mais variados tipos de produtos. Manchester Supermercado agora faz parte da rede credenciada Avancar para levar facilidade para você na hora de comprar. E você, empresário, tem um pequeno ou grande negócio? Faça parte da rede credenciada Avancar e aumente as suas ventas. Curta Avancar Amazonas no Facebook. Siga arroba avancar.am no Instagram. Avancar, com ele você só tem a ganhar. 12 horas e 35 minutos, a gente vai agora para o nosso agora premiado. Vamos lá, minha gente. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, já está aqui o nosso celular. Não diga alô, diga. Não diga alô, diga. Bolo da vovó Tereza, hein? Atenção você que ligou. Eu vou lá para a Cidade Nova agora, hein? Não diga alô, diga bolo da vovó Tereza. Atenção, Ricardinho. Não pluga, hein? Não gosto de celular por causa disso. Atenção. Estou esperando a linha aqui para descar o zero. Não, está mudo. Está mudo. Solta essa linha, pelo amor de Deus. Está mudo o telefone. Mudo, mudo, diretor. Olha o outro aqui dizendo, liga para o meu. Estou dizendo. Atenção. Agora, hein? Atenção. Eu estou descando o zero, não está tendo linha. Tem certeza que você tem que descar o zero, diretor? Está mudo, fica mudo, hein? Ah, que chatice, olha. Que chatice. Traz o telefone para mim aí, Josemar. Mudo, 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 diretor. Solta para mim. Ei, ei. Está plugado. Despluga esse negócio. Despluga aí esse negócio. Corre, Josemar. Despluga aí para mim, que é por isso que eu não estou ouvindo daqui. Está plugado, hein? Está plugado. Está não? Vai, Josemar. Traz aí. 12 horas e 37 minutos. Você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Quem ligou durante todo o programa. 3307-3951 e 3307-3952. Vai participar do nosso agora premiado. Eu queria muito um telefone, olha. Muito mesmo. Está mudo, mudo, diretor. Não está funcionando não esse aqui, viu? Está mudo, mudo. Mudo e você vai acompanhar e vai levar um bolo da vovó Tereza. Se você atender o telefone dizendo bolo da vovó Tereza. Não diga alô, diga bolo da vovó Tereza. Já abri mão deste telefone. Já abri mão deste. E eu estou vendo neste momento o pessoal fazendo uma junta médica ali. Vai trazer? Vai trazer não? Vai lá ver ele. Corre, caboclo. Tem que apertar o zero também, né? Não. Vou até pegar de novo. Aquela ligação deu desligado. Alô? Tem alguém na linha que disse vovó Tereza. Proga aí. Atenção. Alô? Vai, filha. Fala, filha. Fala. Oi? Vamos dar vovó Tereza. Falou oi. Oi? 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 Tá mudo. Tá mudo, mudo. Ele tá mudo, gente. Sério, não tem linha, não tem nada aqui. A primeira pessoa que mandar no WhatsApp, bolo da vovó Tereza vai ganhar. Foi eu. Nenhum dos dois. Esse aqui tá mudo. Amarelo, hein? Amarelo. Vamos lá. Atenção, hein? Não diga alô, diga bolo da vovó Tereza. Pluga logo, pluga logo, Ricardinho. Não tá achando... Pluga, pluga. Vamos pra cidade nova, hein? Nova cidade. Nova cidade, atenção. Bolo da vovó Tereza. Bolo da vovó Tereza! Aê! Ô, Deus! Achei que eu não fosse conseguir. Achei que eu não fosse conseguir. Como é seu nome? É a Camila. É a Camila mesmo. Tá aqui, Camila. Camila, fala com a produção, Camila. Muito show. Ai, até que fim. Beijo, gente. Um beijo pra vocês. A gente fica por aqui. Até amanhã. Eu já ia pra lá pro meio, hein? Mas é pra daqui, pra terminar daqui mesmo. Até às 5 da tarde. Até às 5 da tarde, hein? Pra não estragar o bolo se a gente come. Até às 5. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.